Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me deu de bandeja pra você Pra você Depois do teu olhar Fiquei com sede de te amarrar O meu coração faz festa Quando falam de você Eu tenho tanto medo Mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão Não ganhar e te perder Não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me deu de bandeja pra você Pra você Magníficos Magníficos Eu tenho tanto medo Me deu de bandeja pra você Pra você Não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Já virou doença essa paixão Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me deu de bandeja pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me deu de bandeja pra você Pra você Não quero saber se vou chorar Não quero saber se vou chorar